Hércules, vamos tomar banho? Vamos? Tem que tomar banho. O sol tá quentinho, vamos? Vamos? Toma banho, neném. Vamos tomar banho. Tem que tomar banho, cara. A Júlia tomou banho, você tem que tomar banho. Vamos? Eu não tenho medo de você, vamos agora. Agora. Toma banho agora. Vem. Bora, Hércules? Vamos tomar banho agora. Tem que ser agora. Agora. Vamos lá. Vamos tomar banho. Hércules, vamos tomar banho. Agora, filho. Vamos lá. Toma banho. Já tá com o sabonete ali. Vamos? Toma banho. Anda, Hércules. Não adianta olhar lá pro teu pai, não. Tem que tomar banho. Vambora. Tchau.